já foi sinalizado pelo governo norueguês em relação ao novo governo brasileiro. Professor, numa linha geral, então, a gente vê situações como essa da Amazônia, que foi uma das manifestações mais emblemáticas, mais fortes que a gente já pôde acompanhar, mas com certeza essa aproximação de vários polos também podem facilitar em negociações que podem ter reflexo tanto na questão de exportações, tanto na questão de importações, ou seja, de fato, relações internacionais que poderiam colaborar com o desempenho do país. Com certeza. O que a gente pode já constatar, e diversos veículos de comunicação estrangeiros já apontaram, a possibilidade de um retorno de um diálogo com o Brasil, principalmente em questões ligadas ao meio ambiente, a questão do clima. Tanto que o Lula foi eleito, não estará ainda presidente, mas já vai estar presente na COF 27, onde vai ter o encontro de mais de 90 chefes de estados que vão participar dessa conferência do clima. Então, ele foi convidado também para participar dessa conferência. E, evidentemente, já há expectativa de investimento estrangeiro nessa mudança da própria pauta relativa à questão do meio ambiente. Eu admito, né, Quintana, que conversei com alguns embaixadores estrangeiros durante esses últimos anos, né, esses dois últimos anos, e eles, de fato, estavam um pouco estranhos.